Já tentei te esquecer, mulher barrada Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Teu beijo, teu fogo, tu tem um jeito que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Tu sabe porque que tu me tem, é que tu senta com carinha de neném É que tu senta com carinha de neném Tu sabe porque que tu me tem, é que tu senta com carinha de neném É que tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Teu beijo, teu fogo, tu tem um jeito que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Tu sabe porque que tu me tem, é que tu senta com carinha de neném É que tu senta com carinha de neném Tu sabe porque que tu me tem, é que tu senta com carinha de neném É que tu senta com carinha de neném Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo